CANCELADA! A atriz petista Thaís Araújo foi lançar o seu novo filme, O Alto da Compadecida 2. Ela só não esperava que os bolsonaristas iriam se recordar das ofensas que ela fez a estas mesmas pessoas. Ela pensou que o povo da direita não iria se recordar quando ela disse durante uma entrevista em 2022 que ela e todos os artistas tinham vivido um verdadeiro inferno com Jair Bolsonaro. Os bolsonaristas sabendo do novo filme da petista então resolveram organizar um gigantesco boicote e o filme que mal foi lançado já está sendo um fracasso. Aqui é o Felipe Lintes, sou pré-candidato a vereador pelo PL aqui na minha cidade em Mogi das Cruzes, São Paulo. Vem aqui que eu vou te ensinar como fazer de 5, 10 mil até mais todos os meses. Fácil, fácil. Para fazer isso acontecer você precisa de três coisas. Coragem, disposição. E um método. A coragem e a disposição eu sei que você já tem. Já o método eu vou te entregar pronto para você seguir e aplicar o que funciona. Desenvolvi junto com uma especialista em inteligências artificiais um passo a passo completo que vai te ensinar a sair do absoluto zero com o chat GBT para fazer dinheiro de verdade. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência em computação ou marketing. E o melhor, tudo isso você vai aprender e aplicar usando, por exemplo, apenas um celular na palma da tua mão. O Cauê, meu seguidor, foi um dos que já aplicou esse método. Veja o que ele tem a dizer. Olha, no começo eu não estava esperançoso que fosse para frente esse negócio de inteligência artificial. Mas caí do cavalo. Assisti todas as aulas do treinamento do Felipe Lintes e comecei a pegar os serviços que ele ensina. Coloquei o robôzinho ali para fazer e olha, isso foi só hoje. Semana passada fiz quase 3 mil para cima, galera. Aqui o céu é o limite. Mas se você ainda tem dúvidas, se funciona e se é para você então escuta só essa. Cliquei no link na descrição aqui para assistir o vídeo que explica tudo sobre inteligência artificial, né? E acabei me matriculando no curso, um curso muito organizado que passo a passo simples realmente cumpre o que promete, né? Isso tudo aqui em uma semana. Quase 4 mil reais. Então a inteligência artificial a gente sabe que não volta mais atrás. Então eu te agradeço muito aí pela qualidade do curso, pelo suporte e desejo todo sucesso no teu canal que está crescendo cada vez mais. Forte abraço. E o melhor, sem patrão no teu pé, é com a liberdade de horários que você merece e ainda fazendo um trabalho honesto. Então assista a aula gratuita que eu preparei para você para te apresentar o meu método, o IA 5X. Clique agora nesse link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também, logo aqui abaixo para você ter acesso a uma oportunidade que vai mudar a partir de hoje a sua realidade financeira. Te espero do outro lado. Em 2022, Thais Araújo fez a seguinte afirmação sobre Bolsonaro. Não foram quatro anos difíceis, foram quatro anos infernais. Foram quatro anos de pesadelo. Foram quatro anos de desrespeito, de aumento de miserabilidade do povo brasileiro. Foram quatro anos que tudo que se andou, a gente andou para trás tipo a galope. Sabe? E não dá para continuar. E o poder, de fato, está nas mãos do povo. Apesar das fake news. Bom, e para acabar com este inferno, a mesma atriz petista resolveu fazer a letrinha do amor. O tempo se passou, o Lully virou presidente, Thais Araújo certamente comemorou muito, confiante em si mesmo, imaginou que a partir de então ela passaria a ter de novo sucesso em sua carreira. que Bolsonaro era o responsável por ter afundado a sua carreira artística. Ela então toda confiante resolveu fazer o seguinte anúncio, agora há pouco, nas suas redes. Dá uma olhadinha. Me ajudaram para fazer o Alto da Compadecida 2. Como é que eu recebi esse convite? Em êxtase. A personagem que eu vou contar para vocês é a Compadecida, que no Alto da Compadecida 1 foi feito pela maravilhosa, que eu amo demais e respeito muito, Fernanda Montenegro. A dona Fernanda não vai conseguir fazer, porque ela tem uma agenda assim de trabalho. E aí eu fui chamada para fazer, não uma substituição, porque Fernanda Montenegro é insubstituível. E como Nossa Senhora tem muitas representações, eu vou fazer uma outra representação. Então, eu estou muito feliz de poder reencontrar o Matheus Astergalha em cena, de trabalhar com o Salton Mello, que eu admiro demais, de estar em cena com esses dois personagens icônicos, que é o João Grilo e o Chicó, de contar essa história essencialmente brasileira. Enfim, eu estou em êxtase com o convite. O Alto, que é um filme produzido pela Conspiração e pela H2O, vai estar nos cinemas em 2024. Então, o que a gente pede? Que Nossa Senhora cubra todos nós com o seu manto e que a gente possa fazer para vocês um Alto da Compadecida 2. Maravilhoso. Espero que vocês gostem. Hum, eu conto ou vocês contam? Thaís Araújo, parece que seu filme não vai decolar, pelo menos no que depender do povo brasileiro, dos mesmos bolsonaristas que a senhora tanto amou há pouco tempo atrás. Eu estou dizendo isso porque olha só o gigantesco boicote que já está prontinho, prontinho, organizado para assim que o filme for lançado. Já está boicotada, minha querida. Não assista a porcaria, tá ok? Boicote já. Já este outro perfil escreveu. Mentira, para mim a Fernanda Montenegro não aceitou fazer o filme com medo do boicote. Seja o que for, nós vamos boicotar, né não? Já outro escreveu. Cara, mais um filme que não vou ver. Quem com lacre, lacre. Um dia será lacrado com o próprio lacre. A gente já sabe como proceder, viu? Traduzindo, boicote vem aí. Agora aguenta. Sem dó, boicote tudo aquilo que for de esquerda. Que delícia. Ver um petista se lascando é bom, confessa, vai. Mas gente, eu fico me perguntando. E olha, é sério. O Lula teve mais de 60 milhões de apoiadores, beleza? Mais de 60 milhões de pessoas saíram de suas casas e foram apertar um numerozinho lá naquela máquina. Pois é. Onde que está esse povo? Porque não é possível. Mais de 60 milhões, eles têm um público amplo. Sinceramente, para que bolsonaristas? Já que nós somos, né? A minoria. Nós estamos do lado mais fraco da corda. Então, até entendo do ponto de vista deles. Ah, a gente não precisa, a outra metade do país, beleza, mas a outra metade está com nós. Ué. Mas, curiosamente, não tem adiantado muito, né? Cadê esse povo? Olha só como que os artistas bolsonaristas, em especial os sertanejos, estão. Você falou dos shows lotados e essa semana está compocando aí sobre uma crise no mercado de shows, né? O que vocês falam sobre isso? Cara, eu ainda, graças a Deus... Tem 31 shows, não estou entendendo. É, a gente não pode falar sobre o que está acontecendo em cada escritório, né, Renato? Você sabe. A realidade de cada artista, cada um sabe da sua história. Nossa história é diferente de... Tem artistas aí que vivem de um jeito e a gente vive do nosso jeito, né? E você sabe como é, né? É, então, eu tô até a pandemia, cara. É, né? É, vamos pra cima. Eu falo ao sonho, eu não posso falar, comentar de uma coisa que eu não estou vivendo. A gente não está vivendo isso. Crise? Pra bolsonarista? Pros conservadores? Pros artistas que são da direita? Olha, eu também não conheço. E sabemos que, pra mim, tudo que é produzido pela esquerda é naturalmente boicotado. Eu não tenho qualquer dificuldade em fazer aquilo que naturalmente eu já faço. Não consumo qualquer tranqueira vindo dessa turma. Agora, pra eles, o que eu tenho a dizer é fazer a letrinha do amor, engolir o choro e chamar os bolsonaristas de senhora. Ou você muda a partir de agora ou vai ficar esquecido no mercado de trabalho. A inteligência artificial veio pra ficar e a sua chance de mudar a sua realidade financeira a partir de agora chegou. Por isso, eu peço pra que você clique agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo. Pra você começar a mudar a sua realidade financeira a partir de hoje. Não perca tempo. Separei uma aula gratuita onde eu vou explicar todos os detalhes pra você. Te espero do outro lado.